Olá meus amigos e amigas novamente fazendo mais uma live hoje é quarta-feira né quarta-feira de cinzas de carnaval dia 26 de fevereiro aqui em Manaus por volta de 19 horas e 10 minutos vamos iniciar mais esse bate-papo coisa de 20 minutos 30 minutos no máximo pessoal que tiver online quiser deixar seu recado seu comentário podem fazer levantar alguma pauta de assunto se possível compartilhar divulgar nosso nossas lives né nossas conversas podem compartilhar aí no instagram nós estamos falando pelo facebook pela página major fab rus pelo perfil também do fab rus 2 e pelo instagram em breve nós iria iniciaremos também de falar simultaneamente pelo pelo youtube e pela outra o outro perfil público também no instagram do facebook tivemos um probleminha de conexão aqui no instagram aqui pelo celular vou tentar ver o que está acontecendo aqui mas o pessoal do facebook está online aí está acompanhando a gente fiquem à vontade e para deixar sua é um problema de conexão aqui da internet tentar fazer pelo 3g mesmo e vansi rocha boa noite seja bem vinda muito obrigado pela participação muito obrigado pela participação estou aqui refazendo a conexão aqui pelo eu acho que a conexão aqui pelo instagram foi refeita né agora nós já estamos online no instagram tivemos um probleminha de conexão e agora o instagram também está acompanhando a nossa live e ao mesmo tempo também o a página e o canal do do facebook eu acabei de vir de um evento né da da do carnaval né carnaval não seria uma uma festa de confraternização do dos nossos amigos da polícia militar final de contas nossos amigos da polícia trabalham é efetivamente durante esses feriados festas datas comemorativas e carnaval é uma data que eles têm um trabalho muito grande né todo esse trabalho de policiamento de blocos bandas é eventos públicos né é ruas que são fechadas a gente vê a presença constante da polícia militar então meus parabéns aí aos nossos amigos aqui os policiais militares também não 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 fora disso também o pessoal da polícia civil e dos bombeiros também que fazem um trabalho também é complementar e excelente na área de segurança pública cada um dentro das suas responsabilidades então eu vim agora do evento né foi uma comemoração de pode se chamar de o carnaval da polícia militar porque para eles o carnaval praticamente começou hoje né porque quando acabou o carnaval da população eles tiveram um tempinho hoje de comemorar de juntar ali os policiais militares aqui na na associação dos subtenentes e sargentos da amazônia né a asa aqui encontrei alguns amigos lá conversei pude conversar um pouco com o coronel bonatti que é o secretário de segurança pública aqui do amazonas conversei também um pouco com o coronel norte que é o comandante geral da polícia militar então deu pra atualizar ali alguns assuntos com eles ali um bate-papo bem informal e além de conhecer novos amigos fazer novas amizades ali de policiais militares muitos já foram militares das forças armadas do exército principalmente oficiais temporários sargentos de carreira eu particularmente tenho vários amigos que são policiais militares hoje que foram militares do exército encontrei lá no evento o capitão rodrigues amigo nosso que foi também do exército major lima júnior encontrei lá também o nosso amigo coronel fabiano bock é hoje o chefe da casa militar o governador então diversas autoridades da polícia diversos oficiais ea gente pode conversar um pouquinho lá então voltei de lá agora comei um tempinho aqui agora para poder conversar com vocês que eu acho muito legal aqui se essa oportunidade de máximo possível estreitar esse contato né com vocês de maneira geral é os amigos da polícia aqui que conhecem conhece o trabalho que eu venho fazendo todos eles apoiam né a minha candidatura a presença de militar da do exército também no meio político aqui do estado eles gostam muito até porque muitos deles já vieram do meio do meio das forças armadas em especial do exército então nós estamos vendo aqui o israel souza boa noite marcelo tipo maia boa noite também sejam bem vindos aqui no instagram a participação de bastante amigos e amigas vou tentar acompanhar aqui quem tiver suas mensagens podem ir mandando que a gente vai conversando e levantar algumas pautas então aproveitando essa oportunidade de hoje de ter confraternizado com os amigos da polícia né então é eu vou fazer a publicação agora quando eu terminar aqui a live nas minhas redes sociais do evento pessoal vai poder ver algumas fotos aproveitar a oportunidade para dizer né manifestar publicamente todo o meu apoio as forças de segurança pública aqui do estado do amazonas é no âmbito também da da cidade de manau principalmente a questão dos guardas municipais que são vamos chamar assim a força de segurança da da município né os guardas civis municipais também que eu conheço alguns que também vem conversando comigo vem passando para mim algumas demandas da classe profissional deles a gente vem ouvindo e também tem todo o interesse de apoiar afinal de contas a segurança pública não se faz sozinho é toda uma 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 estrutura uma grande engrenagem que se que se que trabalha em conjunto que se complementa que existe demanda toda uma sinergia desde o levantamento de informações de inteligência seja através dos canais que eles têm de de informação e contra informação seja através de convênio com outras polícias de outros estados ou com as forças armadas também então toda essa é essa essa sinergia de segurança pública envolve vários agentes envolve várias várias participações de do estado então é todo meu apoio as forças de segurança em especial a polícia militar do estado do amazonas a polícia civil tivemos recentemente aí a mudança de comando né da da do comando do comando não né da chefia da polícia civil do estado do amazonas também tem vários amigos delegados alguns amigos investigadores vários amigos delegados com o trabalho que a polícia civil faz trabalho investigativo trabalho de polícia 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 investigativa é muito importante muito importante mesmo então ele se complementa com o trabalho que a polícia militar faz é o próprio trabalho do corpo de bombeiros trabalho ligados aos agentes os agentes penitenciários as forças de segurança é na parte de presídios é muito importante o trabalho que é feito também pelos é faltou a palavra aqui agora assim pela força nacional de segurança que tem participação de policiais militares atuando em diversos cantos do brasil hoje a gente vê uma participação da força nacional de segurança lá no ceará na crise da da greve da das polícias lá então eu tenho todo o apreço toda uma estima toda uma uma um apoio ao pessoal da polícia da polícia militar de todas as forças de polícia então aqui a lúcia maria boa noite obrigado avante seja bem vindo a lúcia maria tá aqui acompanhando a nossa live e aqui pelo instagram também a o denilson né psl é só falando saia do psl e apoia o aliança major psl é passado é só a título de esclarecer o amigo eu sou militar da ativa eu não sou filiado a nenhum partido político eu não posso ser filiado em 2018 eu vim candidato a deputado estadual pelo psl mas eu não era filiado ao psl e é uma situação especial atípica não é realmente não é uma situação comum muita gente acha que eu sou filiado ao psl mas eu não sou pode ser que eu venha a ser candidato esse ano pelo psl afinal de contas eu sou suplente de deputado estadual pelo psl e se foi interesse da executiva estadual do partido e meu interesse também pode ser que eu seja candidato esse ano a vereador pelo psl eu considero essa possibilidade muito muito presente muito real muito próxima não depende somente de mim depende de diretório de lideranças de estratégia de campanha e sobre o partido aliança apesar de eu ser bolsonarista de eu só ser apoiador do bolsonaro e também ser apoiador do partido aliança pelo brasil o partido não existe hoje o partido ainda não existe e para essas eleições de 2020 a chance do partido participar é muito pequena o próprio bolsonaro falou em entrevista que é um por cento de chance isso foi um mês atrás eu acho que hoje é praticamente zero vírgula um por cento de chance então é o amigo às vezes tem que se informar um pouquinho mais saber um pouquinho mais das coisas antes de fazer uma afirmação como essa que eu tenho que ir para o aliança e sair do psl sendo que o aliança não existe sendo que eu não faço parte do psl quer dizer o amigo está duplamente equivocado mas tudo bem muito é a gente está aqui para isso mesmo para passar informação para orientar a pergunta é pertinente mas ela não procede as suas afirmativas então é isso aí bola para frente o elton meneses major vamos armar nossos guardas municipais estamos juntos estou voltando para somar nessa jornada o elton é ex-sargento do exército amigo nosso apoiador eu já conversei com algumas lideranças de guardas municipais eles sabem que ele tem eles têm né o meu apoio na questão da do do porte de arma os guardas civis municipais já é autorizado já é legalmente né permitido pelo stf capitais cidades com mais de poxa agora me falhou a memória acho que mais de 500 mil habitantes é autorizado caso seja do interesse da cidade né isso passa por câmara municipal prefeitura e até mesmo as as é a sociedade em si caso seja interesse a guarda municipal pode ser armada já tem outras capitais que os guardas civis municipais são armados eu vejo uma importância muito grande afinal de contas se a gente pode somar com novos novos profissionais tudo bem o guarda municipal o a preocupação maior dele não é a a segurança pública no sentido do cidadão e sim no sentido do patrimônio do patrimônio municipal do controle de trânsito controle de eventos controle de pessoas mas não interessa por aí a gente já viu alguns vídeos aí de guarda civil municipal sendo desrespeitado e até mesmo ameaçado em trânsito e ele não tem nem como se defender aquele profissional ligado à prefeitura de segurança ele tá na rua ele tá exposto ele tá lá com o corpo dele tratando por questões de trânsito questões de proteção de patrimônio de praça de prédio de entrada e saída de instalações e aí onde é que tá a proteção dele onde é que tá a defesa dele onde é que tá o a capacidade de 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 agir afinal de contas todo cidadão veja bem isso tá escrito na constituição não é somente policial que tem o poder de polícia de cidadão não todos nós qualquer cidadão que se deparem com uma situação de crime em flagrante delito que a você tá vendo aquela pessoa tá cometer um crime na sua frente vou dar um exemplo bem 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 prático objetivo a pessoa está matando outra pessoa na sua frente estrangulando matando esfaqueando você cidadão tem o direito de dar voz de prisão para aquela pessoa e você prende ela amarra ela do jeito que você tiver condições concorda com o que for agora é lógico se você tá desarmado dificilmente você vai conseguir fazer isso agora se coloque no lugar de um guarda civil municipal que tá na rua tá lidando que tá tratando com diversas questões que lidando com público com população com estresse com trânsito com violência ele não tem nem como se proteger como é que ele vai ter condições de pelo menos às vezes dá uma voz de prisão para alguém que está em flagrante delito então é muito importante isso então é a questão do armamento da guarda municipal eu sou a favor se eu for vereador de manaus um dia eu vou batalhar por isso vou vou bater nessa tecla tania cristina também tá online aqui boa noite marcelo tapajós só uma dica porque não se candidata para prefeito em manaus manaus está entregue às baratas você tem formação de engenharia seria um prefeito de excelência é eu agradeço o amigo marcelo pelo apoio pela confiança por acreditar que eu tenho condições de me candidatar para prefeito acontece que são duas questões dois dois fatos que existem numa candidatura para prefeito a primeira é a pessoa ela ser preparada você levantou muito pertinentemente muito bem levantado a questão de eu ter uma formação de engenharia que com certeza iria ajudar muito a cidade de manausos sim é verdade mas ser prefeito não é só formação de engenharia tem que ter uma questão de uma formação política tem que manter a questão de conhecer a estrutura administrativa municipal a a as regras a a estrutura as regras de de como é que se diz de governança legislativa através da câmara municipal então não é simplesmente cair lá no na cadeira sentar na mesa e achar que vai do dia para a noite é governar uma cidade de 2 milhões 200 mil habitantes a gente vê aí o exemplo do governador que não tem formação nenhuma administrativa era apresentador de televisão e tá tá só fazendo besteira é então é isso aí é uma questão a outra questão ela é político partidária é uma matemática bem simples uma lógica bem simples para ser candidato alguém tem que querer que você seja candidato algum partido algum movimento político alguma autoridade alguma liderança no meu caso por motivos diversos que nem todos estão ao meu alcance não existe essa esse interesse então resumo resumo da da pergunta eu não me sinto preparado para ser prefeito para querer dar um passo tão grande posso ser preparado em alguns assuntos mas eu digo de maneira global de maneira é de maneira efetiva e ao mesmo tempo não existe nenhum grupo político que queira hoje me lançar para prefeito não existe e atualmente no brasil para você ser candidato você só pode ser candidato através de um partido político não existe a situação da campanha independente então essa realidade eu agradeço o seu apoio sua confiança sua sua digamos assim por tá você levantar essa lembre mas não depende de mim eu tenho que primeiro aprender muito tem que primeiro é aquela história né lavar o chão da fábrica para depois querer dirigir a fábrica eu eu não sou político eu sou militar sou engenheiro eu nunca fui político eu nunca tinha exerci mandato político eu não nunca trabalhei numa no meio político então fica muito difícil querer ser é com a palavra e é como se eu fosse que queria ser muita presunção né muita pretensão me achar que vou cair lá na cadeira de prefeito e vou ao seu resolver os problemas boa intenção tem tem preparo técnico de engenharia tem formação militar tem mas o preparo político administrativo ainda falta eu espero que daqui alguns anos sei lá quatro oito anos a gente já esteja melhor preparado e possa ter condições de dar esse salto mais alto esse voo mais alto essa passada mais larga o seu apoio com certeza e com o trabalho que eu vou fazer a gente vai ter condições de aprender e crescer a palavra é essa crescer eu tenho 39 anos de idade eu sou muito novo ainda né eu ainda tô nativa no exército então tenho certeza que ainda tem muita lenha para queimar e poder ajudar aqui a nossa cidade nosso estado voltando aqui as perguntas aqui vou dar uma olhada aqui no no instagram o pessoal que tiver online né fique à vontade aí para compartilhar para fazer seus comentários suas perguntas a ideia que é sempre aqui é um bate-papo de 20 a 25 minutos 30 minutos no máximo toda noite oportunidade de responder algumas perguntas de tratar de alguns assuntos né como eu já já tratei falamos aqui sobre guarda civil municipal sobre candidatura prefeito sobre sobre a política sobre a segurança pública né sobre nossos agentes de segurança pública aqui a polícia militar do estado então é muito bacana essa oportunidade de poder falar diretamente para vocês expor alguns pensamentos algumas ideias tô vendo aqui o frank menezes também mandando um um abraço aqui tô vendo bastante gente online é essa conversa vai estar arquivada e publicada vocês podem acessar compartilhar ver né indicar para amigos e amigas frank menezes tá falando aqui boa boa noite major pode contar comigo para qualquer candidatura muito obrigado meu amigo já tô contando a candidatura que eu falei como eu falei para vereador então vamos começar começar de baixo começar com o meu humildade com uma passada aqui dentro da nossa realidade e com o tempo crescer e e e se preparar para voos os mais altos lembrem-se lembra-se lembra-se importante que eu vou falar o bolsonaro hoje ele é presidente mas ele não caiu de paraquedas lá de presidente ele primeiro foi ver militar capitão do exército paraquedista foi eleito vereador da cidade do rio de janeiro foi eleito deputado federal passou vários anos como deputado federal então é um outro preparo a mas o bolsonaro nunca foi nada nunca foi prefeito governador é verdade nunca foi até porque são candidaturas complicadas mas ele tem um preparo político e legislativo muito mais preparado muito mais complexo do que eu somente ser militar que é o meu caso jeremias azevedo boa noite meu amigo sempre acompanho suas lives um abraço um abraço para você também jeremias muito obrigado pela participação a rosa fábio se lança e deus te capacita o aprendizado vem com as dificuldades é rosa tem um outro detalhe que eu esqueci de falar nessa coisa que eu falei de prefeito tudo eu sou militar da ativa eu não posso fazer determinadas coisas eu tenho uma certa limitação quanto ao meu trabalho político partidário eu não faço parte de um partido hoje então não é tão simples não não é tão simples quem sabe mais para frente a gente consiga se viabilizar o leonir moscato parabéns pela humildade é a realidade leonir não adianta a gente tem que ter pé no chão humildade pé no chão e saber até onde a gente pode ir não adianta querer dizer que sabe tudo que a bronca é comigo que eu não poderia muito bem aqui olha pagar aqui olha de demagogo aqui hipócrita chegar aqui mostrar minha formação de engenharia de exército e falar que deixa comigo que eu resolvo tudo a cidade está comigo está resolvida aqui eu sou engenheiro militar sou do exército e selva e vou resolver a cidade não é bem assim isso eu teria mentindo para vocês eu estaria fazendo uma com uma campanha de 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 novo e tudo e não é bem assim então então eu prefiro trabalhar com o pé no chão o leonir está falando aqui no lino moscato temos que colocar alguém da direita para prefeito de Manaus a ideia é essa né a ideia é essa carlos emerson olá boa noite muita selva também muita selva carlos emerson seja bem vindo aqui ao instagram nossa live bom já estamos com quase 25 minutos de conversa nós tratamos hoje de alguns assuntos muito legais como a questão de segurança pública de candidatura prefeitura de guardas civis municipais acredito que foram pautas bem produtivas vou começar a fazer o encerramento como vocês sabem eu não gosto de fazer lives muito demoradas de uma hora é coisa de 20 25 minutos no máximo e vocês podem depois acompanhar assistir novamente é compartilhar divulgar que não fica uma coisa tão um vídeo tão demorado então eu vou começar a fazer aqui a despedida né agradecer a participação de todos a presença é sempre bom que ter essa oportunidade de conversar de levantar algumas ideias de debater alguns assuntos e de mostrar ali para onde é o nosso pensamento aonde é o nosso denominador comum o carlos emerson está perguntando se eu tenho algum irmão da força o meu irmão é major do exército também major fernando rus serve no colégio militar de manau já tá bastante tempo lá ele é comandante da da terceira companhia de alunos quem tem parente lá aluno criança com certeza conhece ele já é bastante conhecido lá tá tá no sétimo ano dele lá comandando lá companhia de alunos do colégio militar de manau então muita gente ou me confunde ou percebe a sobrenome né e o meu pai também coronel rus foi comandante aqui em manau serviu vários anos aqui também na comissão regional de obras do exército então a questão do sobrenome ajuda muito a gente a a se identificar bom então vou encerrando por aqui agradeço a participação de todos as perguntas muito obrigado fiquem com deus um bom uma boa quarta-feira um resto de quarta-feira um resto de carnaval e vamos agora também acompanhar o jogo do flamengo né mas um outro patamar daqui a pouco começa oito e meia fique com deus um abraço muito obrigado pela participação vou encerrando por aqui até a próxima provavelmente amanhã nós abriremos novamente uma uma nova conversa um abraço a todos hoje o o Tchau.